Irmão Batata, macaxeira e feijão, milho, mamon, algodão Vendia tudo para pegar no dinheiro Irmão, eu nunca tive privilégio, nunca fui em um colégio Sou um homem sem cultura Minha caneta foi o cabo da enxada O meu caderno sempre foi a terra dura A minha geladeira era um pote Atrepado em cima de uma forquilha Uma mesa, uma rede, um tamburete, um candeeiro Tudo isso era a minha mobília E o meu rádio era um casal de roxinol Que cantava a tardezinha ao pôr do sol E o meu rádio era um casal de roxinol Que cantava a tardezinha ao pôr do sol A vida só é bem vivida quando é envolvida Na vida de outra vida e esta vida é Jesus Viver a vida sem Jesus na vida é uma vida sem vida É uma lâmpada sem luz A vida não depende de riqueza Vivia prisioneiro do pecado Mas em Jesus eu encontrei uma nova vida Vivia por aí perambulando pela estrada da morte Perto de morrer Porque a vida que eu vivi não era vida E na vida que eu vivia eu vivi só vou viver Em minha vida eu nunca vivi para a vida Eu vivia para a morte nunca vivi para a luz Vivia minha vida pra mim mesmo Porém agora estou vivendo pra Jesus Eu vivo porque Cristo vive em mim Vivendo todo dia em minha vida No tempo que eu não tinha Jesus Eu era um pobre vivendo sem vida Vivia prisioneiro do pecado Mas em Jesus eu encontrei uma nova vida Vivia prisioneiro do pecado Mas em Jesus eu encontrei uma nova vida Vivia prisioneiro do pecado Vivia prisioneiro do pecado Vivia prisioneiro do pecado Vivia prisioneiro do pecado Vivia prisioneiro do pecado